Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal Bora de Abertura de Caixa, agora da Avon. Olha que bonitinho, gente, essa caixa. Comprei lá no meu espaço digital. Espaço digital da Avon, gente, tem dia que tá uma loucura. Parece que a Avon erra nos preços, não sei. E uns produtos que saem muito baratinho, por exemplo, esse perfuminho aqui, ó. Você usando o cupom VOLTA20, ele tava saindo por R$10,00. E eu ainda tenho a minha comissão de 20%, que é a comissão de revendedora, tá? Então esse daqui, ó, eu comprei três, deixa eu ver, quatro. Quatro unidades dele, tá? Eu tava só com um daquele de super-herói lá na loja. E é um produtinho que eu vendo bem, né? Que produto pra criança é difícil com os médicos e perfumaria, né? Então pra presentinho isso daqui é ótimo, tá? Colocar aqui do ladinho. Comprei também esses brilhinhos aqui, tava saindo por, se eu não me engano, menos de R$6,00. E eu ainda tenho a minha lucratividade. Então eu comprei aqui morango e framboesa. Sabe esses brilhinhos aqui? E que tem o glitterzinho, tá? Algumas ofertas ainda tem no site e algumas ofertas já acabaram. Eu vou deixar aqui o link do meu site pra você verificar e usar o cupom, tá? Então primeira compra, cupom BB15 Conecta. Você que já comprou, usa o cupom VOLTA20. E se você estiver assistindo esse vídeo lá bem pra frente, se não tiver esses cupons, me chama lá na minha loja que eu vou te passar o cupom que estiver atualizado aí da Avon. E você que não quer ser minha cliente, você quer ser uma revendedora da Avon, eu vou deixar aqui o meu link de indicação. E quando você entra pelo meu link de indicação, quando você passa 3, 4 pedidos, você ganha presente e eu também ganho presente, tá? Comprei esses dois brilhinhos aqui porque eu tenho alguns condicionadores lá na minha loja da Mini. Então dá pra montar um kitzinho, tá? Esse daqui tava saindo acho que 9 e pouco. E mais a minha lucratividade. Esse aqui é bem legalzinho também. Essa sombra aqui tava saindo por 31 reais, gente. E ainda tinha o cupom, acho que saiu menos de 30 reais, é? Acho que saiu menos de 30 reais. Olha que linda essas cores. Ó, que maravilhosas. Essas, geralmente essas daqui eu vendo 39,90, 44,90 lá na minha loja, tá? Um condicionador da LOL. Eu também tenho um hidratante de corpo da LOL. Aí eu vou montar um kitzinho lá, tá? Comprei esse topzinho aqui. Eu já tenho um da Avon e comprei mais um. Agora eu comprei um maiorzinho que o outro que eu comprei, tinha ficado pequeno. Eu comprei o P e agora eu comprei o M, tá? Adoro esses topzinhos pra ir pra academia, pra ficar em casa. Acho super confortável. E tava com um precinho muito bom também, acho que tava 25 reais, tá? E comprei esse óculos aqui. Só que eu acho que eu errei o tamanho. Ficou um pouco grande pro meu rosto. Mas, tava com um precinho tão bom, gente, né? Olha só que maravilhoso o tamanho. Vamos ver o lugar. Parece que ficou um pouco grande? Me digam nos comentários o que vocês acharam. O que vocês acharam desses óculos? Uso ou não uso? Vamos colocar aqui uma enquete aqui no canal do YouTube. Senhor da glória. Bom, vou colocar na minha loja de coisa melhor pra vender. E foi essa a minha mini abertura de caixa da Avon. Espero muito que você tenha gostado. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, revendedoras ou clientes. Grande beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!